Boa noite, meus amigos, bem-vindos ao mais novo vídeo desse canal agora em 4K para vocês. Hoje o vídeo nós vamos tratar de um tema muito importante, um tema que é muito controverso, muito debatido no mundo da magia. Os neófitos, os iniciantes, vêm sempre perguntar para mim, né? Mago Uriel, eu não posso fazer o meu ritual no dia do daimon. Eu posso fazer em outro dia que não é o dia do daimon, mas na hora do daimon? Sim, você pode. Nós sempre falamos isso. Só que existem alguns detalhes que você não sabe, que é só passado. Na minha mentoria, por exemplo, são informações que os magos mais experimentados não passam para os novos, que esses são os que fazem total diferença para o seu ritual dar certo. Se você quer saber esses detalhes, que só são passados boca a boca, oralmente, em mentorias, você tem que pagar para o mago te ensinar isso. Hoje eu vou te ensinar de graça a nunca mais errar no dia e no horário do daimon. Sabemos, é muito fácil saber que o correto é você fazer seu ritual no dia e no horário do daimon. Isso aí todo mundo já sabe, né? Só que se você tem algum imprevisto que você tem que fazer o ritual com urgência, agora você tem que chamar, digamos, para um fechamento de negócio urgente. Você vai fechar um negócio de um milhão, dois milhões e você tem no seu daimon, paimon, já tem contato com ele, você quer chamar paimon para fazer um acordo com ele, para fechar esse negócio e é hoje. Só que hoje não é domingo, dia de sol. Você pode chamar hoje num sábado, por exemplo, né? Hoje não é sábado, mas um exemplo, num shabat, num sábado, mas na hora de sol você pode chamar paimon, a maioria vai dizer que sim. Mas fica nesse vídeo que eu vou te ensinar que não. Por que que não? Por que que dá ruim? Você não sabe por que, né? Porque você tem que respeitar os dias e as horas dos daimon, ok? Mas se você não pode fazer no dia do daimon, você tem que fazer na hora do daimon. Mas qual dia eu posso fazer ou não posso? Aí você tem que respeitar o dia dos planetas amigos e os planetas inimigos. Então você quer saber, você quer aprender de fato hoje uma informação dessa relevante, que não vai custar nada de graça hoje, não está ensinando para vocês. Fica nesse vídeo até o final. Ó, estou cansado antes de ter mil, duas mil visualizações do vídeo e ter só 50 likes. Se vocês não começar a dar like agora, nesse vídeo, daqui por diante, quem assistir o vídeo vai ser amaldiçoado. Eu vou fazer um acordo aí com o Pazuzu, vou fazer um ritual que eu tenho aí do Grimório e Pazuzu, para ferrar a vida de todo mundo que vê o meu vídeo. Pega a informação de graça e não deixa o like. E nem segue o canal e não compartilha, beleza? Fica nesse vídeo até o final aí, que você vai saber como usar os planetas amigos e inimigos, ok? Sem mais delongas, vamos lá, né? Antes de começar agora a falar, só mais um recado para você. Na descrição desse vídeo está o nosso link para você entrar automaticamente no meu grupo no WhatsApp do Mago Uriel. E agora aqui, ó, vai estar passando aqui o flyer, que agora eu, depois de três anos de canal, eu liberei para vocês fazerem rituais para vocês. Já estou fazendo rituais, estou dando mentoria e consultas oraculares. É por esse telefone que está aí no flyer, beleza? Precisando de ritual, mentoria sobre goécia e também jogar oráculos para vocês, para vocês saberem tudo sobre o passado, o presente e o futuro, me chamem através desse número que está aí agora e seja feliz. Realize os seus objetivos através da magia, através dos diamonds, ok? Sem mais delongas, vamos aprender agora sobre planetas amigos e planetas inimigos. No começo desse vídeo eu já dei um breve resumo que seria esse vídeo de conteúdo, certo? Fazer um ritual com o daimon no dia e no horário dele, ok, todo mundo já sabe isso. Agora, por exemplo, Mago Uriel, eu preciso evocar um daimon que é o dia dele é solar, ele é um rei, ele é Paimon, ele é Bael, ele é Vini, ele é Belial, por exemplo, né? Só porque hoje é sábado, Shabbat, hoje é Shabbat, dia de Saturno. Eu posso evocar Paimon no dia de Saturno, aí você tem que olhar se o planeta Sol é amigo do planeta Saturno, ou se pelo menos eles são neutros, ok? Por exemplo, eu vou estar passando para vocês aqui agora, que eu vou botar aqui no canto aqui, ó, eu vou estar botando uma tabela, tá? Vou estar botando uma tabela aqui e a minha imagem vai ficar menorzinha, porque agora eu vou começar a falar dos planetas amigos, inimigos e neutros. Por exemplo, vamos falar no dia de Saturno, eu quero fazer um ritual com o Paimon, por exemplo, ele é solar, o dia dele é Sol. Eu posso fazer no dia de Saturno, na hora de Sol? Aí você tem que ver, por exemplo, aqui na tabelinha ali, ó, vai estar aparecendo ali para você. Saturno, inimigo, quais são os planetas inimigos de Saturno? Marte, a Lua e o Sol. Então, você chamar Paimon que ele é solar no dia de Saturno, você vai se dar mal. Mesmo que for o horário de Sol no Saturno, você não deve fazer um ritual com o Paimon no dia de Saturno, ok? Vocês entenderam, pegaram a ideia? Essa é a ideia. Por exemplo, no dia de Saturno, num sábado, você pode, por exemplo, chamar um daimon que é planeta amigo, por exemplo, Vênus e Mercúrio. Um daimon que é de Vênus, que não é no dia dele, por exemplo. Vênus é Astarote, que é um duque, por exemplo. Astarote é um duque, no dia de Vênus, você pode chamar Astarote no dia de Shabbat, no dia de sábado, só que na hora de Vênus. Óbvio, né? Não vá fazer cagada. Por exemplo, um daimon de Mercúrio que você pode chamar no dia de Saturno. Um daimon de Mercúrio, por exemplo, vamos lá, vamos chamar Valak. Valak, ele é um presidente, então, os presidentes são regidos pelo planeta Mercúrio. Valak, você pode chamar no dia de Saturno, num dia de sábado, no horário de Mercúrio, ok? Um planeta neutro, aqui tá aparecendo a tabela, é Júpiter. Por exemplo, Júpiter, todo mundo sabe que é Orobás. Orobás, por exemplo, tem mais, né? Eu tô dando um exemplo aqui, Orobás, tô puxando na minha cabeça. Orobás é um príncipe e quem rege o planeta dos príncipes é Júpiter. Então, sim, você pode chamar Orobás no sábado, porque ele é um planeta neutro. Seguindo a tabela ali agora, inimigo, que eu dei o exemplo no começo aqui desse vídeo de conteúdo, de ensinamentos, os inimigos são Marte, Lua e Sol. Por exemplo, num dia de sábado, jamais você pode chamar um, por exemplo, um daimon de Marte, que seria Glázias Lábulas. Ele é regido por Marte. Por exemplo, né? Você não pode, no dia de sábado, chamar Glázias Lábulas, porque ele é regido por Marte, ele é um planeta inimigo. Um daimon de Lua, por exemplo, é Lerage. Lerage é o Marquês. Mas ele, todos os Marquês, são regidos pelo planeta Lua. Então, num dia de sábado, você jamais pode chamar Lerage, nem que for o horário dele, ok? E Sol, Paimon, por exemplo, Belial, você não pode chamar, né? Vini, que tem duas classificações, ele é rei também, tá? Então, segue a tabela. Espero que vocês já tenham entendido só nesse exemplo de Saturno. Agora, vamos marrar pra esse vídeo não ficar tão grande. No dia de Júpiter, por exemplo, que dia é de Júpiter? É quinta-feira. Os daimon que você chama no dia de Júpiter são quem? São os príncipes, por exemplo. É o dia de Orobás, por exemplo. Dia de Orobás é quinta-feira. Você chama Orobás, o melhor dia pra chamar Orobás é quinta-feira, no dia de Júpiter e no horário de Júpiter. Isso é fato. Agora, os planetas amigos que eu posso chamar Marte, olha aí, ó. Os amigos de Júpiter são Marte, Lua e Sol, ou seja, Gláceas Lábulas, Lerage, você pode chamar no dia da quinta-feira e Paimon você pode chamar numa quinta-feira, por exemplo. Numa quinta-feira, no dia de Júpiter, mas no horário de Sol. É um dia bom pra chamar Paimon. Então, Saturno é um neutro de Júpiter, tá? Júpiter é neutro com Saturno. Então, você pode chamar Furcas, que é um cavaleiro, né? É um daimon regido pelo dia de Saturno, que é Furcas. Então, você pode chamar ele, por exemplo, no dia de quinta-feira. Jamais, agora, um planeta inimigo, você pode chamar numa quinta-feira um daimon de planeta Vênus, né? Planeta Vênus, que é Astarote e Mercúrio, por exemplo, que é Valak. Numa quinta-feira, você não pode chamar no horário de Vênus nem no horário de Mercúrio. Por quê? Porque é um planeta inimigo do planeta Júpiter. Mesmo que é o horário dele, você não pode chamar, ok? Tipo, vocês já entenderam a ideia, né? Então, eu vou deixar a tabelinha aqui. Agora, pra ser mais rápido, eu só vou dizer, ó, Marte. Quem é amigo de Marte? Lua, Sol e Júpiter. Planetas neutros, que você pode chamar no dia de Marte. Vênus e Saturno. E jamais pode chamar um daimon inimigo de Marte, que é Mercúrio. Um daimon regido por Mercúrio. No dia de Marte, né? Martedi, em italiano, que é terça-feira, né? Terça-feira, você jamais pode chamar um daimon que é do dia de quarta-feira, que é um daimon de Mercúrio, por exemplo, Valak. Tá? Num dia de Sol. Sol é o quê? Domingo, ok? Domênica, italiano. Domênica. Domênica é domingo. Um daimon solar, você... Os planetas amigos, que você pode chamar, é Marte, Júpiter e Lua. Neutro é Mercúrio. Inimigo, Saturno e Vênus. Num dia de Vênus, que é sexta-feira, Venerdi, italiano, né? Vênus, Venerdi. Vênus, dia. Venerdi. Você pode chamar, que é planeta amigo, um daimon. No dia de Vênus, um horário que seja planeta Saturno e Mercúrio. Um planeta neutro, você pode chamar Marte e Júpiter. E jamais pode chamar um daimon, que é de Lua e Sol. Você vai se dar mal. Tá? No dia de Mercúrio, que é quarta-feira, dia de consagrações de ferramentas, no dia e no horário de Mercúrio. Você jamais, né? Você, desculpa, você pode chamar aqui um dia, um planeta amigo, é Vênus e Sol. Vênus é o quê? Astarote, por exemplo. E Solares. Belial, por exemplo. Não vou ficar falando de Paimon, né? Belial, por exemplo. Baal. Você pode chamar Baal também, né? No dia de Mercúrio, numa quarta-feira. Você pode chamar os Reis. Planetas neutros, que você pode chamar no dia de quarta-feira. São planetas neutros. Não vai ter problema algum. Também pode chamar Marte, Saturno e Júpiter. Marte. Gláceas Lábulas. Saturno. Furcas. Júpiter. Orobás. Ou Cítri, que é príncipe também, né? Vamos lá agora para o planeta inimigo de Mercúrio. Lua. Você jamais pode chamar um daimon que o planeta dele é Lua. Por exemplo, Amon é Lua. Né? Lunerdi. Italiano, Lua. Dia de Lua. Lunerdi, segunda-feira. Né? Ou Lerage, como já dei o exemplo aqui anteriormente, que é o Marques, né? E no dia de Lua, que é segunda-feira. Lumerdi. Segunda-feira. Planetas amigos. Mercúrio. Valaque. Você pode chamar Valaque numa segunda-feira, no horário de Valaque, que vai ser tranquilo. Pode chamar Abelial, por exemplo. Amigo, é Sol, os Reis. Paimon. Desculpa que eu estou tomando uma vodka aqui com Guaraná Zero. Então, já estou meio para lá do que para cá, né? Planeta neutro. Que você pode chamar no dia de segunda-feira. São daimon regidos por Marte. Né? Que eu já dei o exemplo aqui, que é Gláceos Lábalas. É Saturno. Furcas. Você pode chamar na segunda-feira. Júpiter. Orobas. Você pode chamar na segunda-feira. É... Vênus. Você pode chamar na segunda-feira. Que é Astaroth. Que é um planeta neutro com a Lua. Agora. É... Inimigo da Lua. Não tem, cara. Na segunda-feira, está liberado para você chamar todos os daimons na segunda-feira. Isso é uma dica importante. Segunda-feira, então, fique sabendo que você pode chamar numa segunda-feira, no horário de todos os outros planetas, que ele não tem inimigo. Ok? Vocês entenderam aqui como é que funcionam os dias e os horários planetários agora? Para evocações dos daimons? Espero que vocês tenham entendido. Explicação melhor do que essa. Eu que sou formado, né? Na área da educação. Eu sou professor por... Por dom mesmo, né? Não é à toa que eles falam aqui que... Pô, Mago Niel. Tu é o melhor mago da internet. Porque tu sabe ensinar bem. Tu passa como ninguém passa. Não é que eu sou o melhor mago. É porque eu sou formado na área da educação. Eu estudei cadeiras de pedagogia do ensino. Então, eu sei como falar a linguagem para vocês entenderem melhor. Eu consigo fazer vocês enxergarem as coisas que estão aqui dentro da minha cabeça. Eu tiro e consigo passar para vocês com maior clareza. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem agora. Não errem mais nos dias e nos horários para poder evocar os daimons e não dar ruim. Depois não vim chorando para mim aqui no privado. E espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito bem agora a trabalhar as evocações dos daimons nos seus dias e nos seus horários. Quando não for seu dia, saber respeitar os planetas amigos, os planetas neutros e os planetas inimigos. Ok? Essa informação vale ouro, vale milhões de dólares e eu dei para vocês de graça de novo. Espero que vocês coloquem em seguir se você ainda não me segue. Se você quer aprender a fazer magia do jeito correto, sem se ferrar, sem se dar mal. Espero que você deixe o like e espero que você compartilhe esse vídeo que vale milhões nos seus grupos de magia para que as pessoas venham conhecer o trabalho do Mago Uriel. Beleza? Então, sem mais delongas, fiquem na paz. Tenham uma boa noite. Durmam bem com os anjinhos e com os daimons, meus filhinhos, meus gafanhotinhos. E agora deixem o Mago Uriel aqui fazer um som, um rock'n'roll com seu violão, tomar a sua vodka e ser feliz. Um abraço. Fiquem na paz. Que Hashem abençoe todos vocês.